Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Nelly Vili, líder de negócios na Turiavon, e agora eu vou te mostrar presente Essencial Wood Feminino. Duas opções, uma delas com acessório, nós vamos conhecer os produtos que vêm, o acessório, né, e o que eu acho deste presente. Tá curtindo o canal? Se inscreva, deixa like, dúvida, ó, vem, tô buscando novidade pra te mostrar. E já vou logo te falando que eu nunca vi Essencial Wood Feminino. Então, toda vez que vem em promoção o Feminino dá trabalho. Eu já perdi vendas por não acreditar no sucesso de Essencial Wood, e aí depois, quando eu sou procurado, se eu tenho, infelizmente eu não consigo atender os meus clientes. Mas eu tô de antena ligada, porque da próxima vez eu irei fazer estoque quando tiver promoção. Só do Del Pafan eu vou fazer uma promoção, e esse presente, inclusive, também, né, dá pra aproveitar e vender muito. Saia na frente, se garanta, atenda seus clientes, porque ele vende muito bem. Ó, aposte nesse presente, porque aqui é venda garantida. Seu cliente não conhece ainda, aqui tem, ó, como provar, tá? Levanta essa aba, sinta, aprova, experimenta e conheça a fragrância de Essencial Wood. Lembrando que esse de embalagem azul é o clássico, o primeiro Essencial Wood que foi lançado. Aí nós temos Wood Vanilla, Wood Pimenta, né, também são maravilhosos. Mas, dessa vez, a Natura está trazendo dois presentes no feminino de Essencial Wood clássico. Limpa delicadamente, perfuma e ilumina a pele. Olha só, gente, já começou muito bem, né? A escolha ideal para mulheres modernas, este presente cuida e perfuma a pele com uma fragrância irresistível. E, de verdade, gente, é um sucesso de venda. Eu não vendi das outras vezes por não acreditar que ele ia acabar logo. E, dessa vez, eu vou sair na frente. Assim que liberar o ciclo 7, pode ter certeza. E eu espero que a Natura coloque nas promoções imbatíveis, porque eu vou fazer estoque. Então, vamos lá. Presente a Natura Essencial Wood feminino que vem. Delpafam 100ml. Um desodorante hidratante corporal perfumado 100ml exclusivo. Lembrando que a Natura fez, né? Para o presente, que é esse aqui, ó. O hidratante é esse, ó. Certo? Vamos ver aqui. Fechadinho, tá? Junto vem um sabonete líquido para o corpo com partículas iluminadoras. O sabonete eu já conheço. Outro dia eu fiz uma compra de 30 unidades. Já é a segunda vez que eu pego uma promoção boa só do sabonete e eu faço a festa. E depois eu monto outros presentes e vendo separadamente. Sabonete líquido para o corpo com partículas iluminadoras. Que eu vou te mostrar também, que é esse aqui, ó. Ó. Maravilhoso. Delicioso. Um cheiro, gente. Imagine tomar banho. Ele tá fechado também. Imagina tomar banho com este sabonete. Esse presente de R$324,30, a Natura está trazendo Delpafam, sabonete e hidratante. Lembrando que o sabonete e o hidratante são exclusivos, feito para montar esse presente do dia dos namorados. Economize R$124,40, você paga R$199,90. Ou seja, quanto custa só o Delpafam ou o perfume, como você achar melhor. Hein? R$254,90. Você tá levando esse presentão com Delpafam, com sabonete líquido e com hidratante por R$199,90. E quer que ainda tenha estoque suficiente? Gente, é o Brasil inteiro vendendo esse presente. Esgota, tá? A gente precisa sair na frente. A gente precisa garantir. Porque depois a gente fica com raiva, chateado, magoado e fala um monte de coisa, né? E agora eu vou te mostrar este outro aqui. Natura Essencial UD Feminino, formato moderno e sofisticado. É um acessório, né? Vamos lá. Feito de veludo azul. Olha, gente, que tudo. Perfeita para compor looks elegantes e diferenciados. Presente Natura Essencial UD com bolsa. Ó, tá aqui, ó, tá? E eu tenho ela aqui para te mostrar. Olha isso. Vamos ver aqui o que tem mais. O presente, ele vem o Delpafam, como eu te mostrei. O presente, ele vem o hidratante, como eu te mostrei. E o presente, ele vem o sabonete líquido, como eu te mostrei. E uma bolsa tiracolo de veludo Buket, ou Buket, acho que é Buket, né? É 13,5 de centímetros, né? 13,5 de largura e altura 22,5 centímetros. Acessório exclusivo. Feito para este presente que tá lindo, tá maravilhoso. De R$ 474,30 por R$ 319,90, economize R$ 154,40. Bolsa moderna e sofisticada, feita de veludo azul. É perfeita para compor diversos looks. Desenvolvida para cruzar no corpo. Hum... Com tamanho ideal para carregar o essencial e com fechamento fácil. Então nós vamos conhecer este acessório. Vamos pôr esses produtos pra cá. Aqui é o hidratante, né? Pra gente mostrar aí com mais espaço, né, gente? Vamos ver. Esse presente que promete e tá lindo, né? E eu quero muito, já queria ter mostrado ele antes, mas é tanto presente. Eu tinha que terminar os presentes aí do ciclo 6 e eu não podia pular nenhum, né, gente? Eu invisto, eu compro pra te mostrar. E eu gosto de gravar todos eles, né? Dá um trabalhão danado, mas a gente vai lá e faz. Então, ó... Nossa, tá tão bem colada, gente. Olha isso. Aqui... Ó, já gostei. Olha, olha que linda. Olha que maravilhosa. Aqui dentro tem... Alça escondida, ó. Que tudo vamos fazer assim. Pra você ver melhor. Certo? Ó, ainda tô até... Ó, aqui, tá? Aqui tá dizendo que tem como você fechar, porque você vai fazer assim. E aí vai dar aquele nó aqui na frente, né? Pra ficar fechadinha no corpo. Mas tá linda, material lindíssimo. Tá linda mesmo. Material perfeito, gente. Veludo. Vamos fazer aqui, ó. Peraí. Né? Aqui eu vou dar um nó mais ou menos, né? Só pra gente seguir o vídeo, ó. Olha aqui, quando você fecha, ela fica assim. E aí você vai lá e põe no ombro. Vem cruzar, né? Como eles estão falando. Então, aqui nós vamos soltar aqui. Material maravilhoso. Uma delícia. Olha, gente, que perfeita. Tamanho, tá? Eu vou trazer aqui pra fora. Essa dá pra fazer isso. Aqui dentro, ó. Ó, viu? Muito bem desenvolvida. Muito bem costurada, ó. Tá? Então, vamos trazer de volta pra cá. Isso. E organizar aqui. E aqui eu quero fechar. Eu vou e faço assim. E aí eu dou aquele nó maravilhoso. E ela vai ter aquele formato, né? Que você faz aquele laço aqui. Ó, você vai fazer aquele laço aqui. Vai ficar bonitinha, né? Vamos fazer de conta aqui assim. E aqui você põe aí aonde, né? Ou do melhor, do jeito que você achar melhor, né? Ou assim, ou cruza, né? Como eles estão falando. Gostou desse acessório? Gostou desse acessório? Eu achei lindo. Material maravilhoso. Bem-estar. Bem embalado de presente para você. Presente lindo. Maravilhoso. Eu tenho certeza que será um sucesso de venda. Não deixe de conhecer. Vale muito a pena você conhecer esse acessório. Porque, ó. Tá maravilhoso mesmo. Então, ó. Formato moderno e sofisticado. Feito de veludo azul. Perfeita para compor looks elegantes e diferenciados. Quem ganhar esse presente vai ficar muito feliz. Bolsa moderna e sofisticada. Feita de veludo azul e perfeita para compor diversos looks. Desenvolvida para cruzar no corpo. Com tamanho ideal para carregar o essencial e com fechamento fácil. Puxou. Deu o nó maravilhoso. De R$ 474,30 por R$ 319,90. Economiza R$ 154,40. DelvaFan. Hidratante corporal. E sabonete líquido com partículas. A outra opção de presente. Limpa delicadamente. Perfume ilumina a pele. Banho, hidratante e perfumação. Vem hidratante. Vem sabonete líquido. Vem o DelvaFan. Tem como você conhecer. R$ 199,90. E cuidado porque o de feminino esgota muito rápido. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo com mais novidades para você.